A Apple pode comprar uma parte da Disney e isso pode ter um impacto gigantesco em toda a indústria, muito maior do que a gente pode pensar a princípio. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Não é teoria furada, isso inclusive pode impactar muito na sala de cinema como a gente conhece hoje. Fica aí que eu vou te explicar. Bom, é oficial que a Disney tá mudando os rumos. Os últimos filmes da Disney não fizeram tanto sucesso como se imaginava. O público já demonstrou que tá fadigado. E isso demandou que o chefão da Disney, o Bob Iger, que é o CEO, tomasse algumas atitudes, como vários cortes de gastos que já foram oficializados. E o comando, é claro, a gente vai fazer menos com menos dinheiro. E isso, por mais que seja uma coisa negativa, eu gosto dessa sinalização. Muitas vezes, o excesso de recurso faz com que não haja tanta criatividade. Criatividade tem muito a ver com restrição. Você se força a ser criativo quando você tem que imaginar soluções e isso pode ajudar, sim, os filmes da marca. A gente tem visto filmes cada vez mais megalomaníaco, com efeitos especiais demais. E a gente tem visto cada vez menos essência nos filmes. Então, isso aí pode ser uma coisa positiva. Mas a decisão estratégica do Bob Iger que tá mais chamando a atenção é de que a Disney poderia estar se dividindo. Então, de um lado, a gente teria os parques, os produtos, licenciamento. E do outro lado, a gente teria os conteúdos, as marcas. Então, Star Wars, Marvel, Fox, tudo que a Disney veio comprando nos últimos anos, ela poderia estar fazendo esse caminho de dividir os dois negócios. Aí que a Apple entra nessa jogada. A Apple não é de hoje que ela vem investindo cada vez mais na venda de criação de conteúdo. Ela fez isso primeiro com o Apple Music, que é o serviço de streaming de música da Apple. Depois veio com o Apple Arcade. São joguinhos de celular por assinatura. E o Apple TV também. E é verdade que nenhum desses serviços realmente emplacaram. Eu lembro que quando o Apple Music foi lançado, que todo mundo falava que o Spotify iria acabar. E não foi isso que aconteceu. O Spotify continua na liderança do serviço de streaming. O Apple Music tá bem lá embaixo. A Apple faz isso inteligentemente também, porque ela sabe que cada vez é mais difícil fazer uma pessoa comprar um iPhone todo ano. A evolução é cada vez mais incremental. Então, ela precisa complementar a receita dela com esse serviço de assinatura. Mas só que agora nós tivemos uma grande novidade. E qual novidade é essa? A primeira novidade é que os filmes da Disney, de forma geral, tanto da Marvel como do Star Wars, principalmente os dois, e eles não estão performando como a Disney esperaria. O público tem demonstrado realmente que tá saturado desse tipo de filme. A bilheteria dos filmes tem dado a sinalização de que a curva já é descendente. Então, isso abriu uma possibilidade que a Apple pudesse comprar essas grandes marcas da Disney. Porque se fosse na época de Vingadores Ultimato, por exemplo, a Disney não ia estar nem cogitando uma possibilidade, uma vez que os filmes estavam super hypados e que a Disney tava projetando ter um bilhão de faturamento todo o filme. Então, isso é um fator. Agora, tem um fator que ainda é mais importante que esse. A Apple tá lançando o Apple Vision. A Apple já anunciou esse óculos de realidade virtual. É o grande projeto da Apple. A Apple tá trabalhando nesse óculos há mais de 10 anos. E esse óculos promete revolucionar a humanidade em vários campos da nossa vida. Mas um dos principais campos é a forma como a gente consome entretenimento. A Apple enfatizou muito, inclusive convidou o Bob Iger pra subir no palco da apresentação desse Apple Vision pra mostrar a capacidade que esse óculos tem de oferecer uma experiência cinematográfica absolutamente incrível. Se você não sabe o que é esse óculos de realidade virtual, é um óculos que você coloca no seu rosto. E aí, quando você coloca, você é transportado pra uma realidade virtual. Então, é como se eu colocasse óculos aqui e aí eu visse como se eu estivesse no Jurassic Park. Então, a imersão, quem já utilizou esse tipo de óculos, sabe, é extremamente incrível. Como se você estivesse naquele lugar mesmo. É um produto Apple, então a gente pode ter certeza que a imersão vai ser muito maior ainda que os outros óculos. Tudo indica isso. Toda a interface foi reinventada. Então, assim, vai ser um grande produto. E o que esse óculos tem a ver com toda essa história? Tem a ver que, nesse momento, tá juntando a fome com a vontade de comer. A Apple precisa de grandes conteúdos, de preferência exclusivos. E melhor ainda, que façam uso de toda a potencialidade desse óculos. E que sejam conteúdos que já são aclamados, já são desejados pelo público. E qual as melhores marcas, se não as marcas da Disney, que são, né, Marvel? Poxa, Marvel você tá falando da franquia que mais tem levado pessoas ao cinema nos últimos anos. Então, imagina um filme da dimensão de Vingadores lançado exclusivamente no Apple TV e com a experiência definitiva no Apple Vision. Era uma coisa que iria impulsionar demais as vendas do Apple Vision. E, por outro lado, as vendas do Apple Vision iriam impulsionar toda a indústria a produzirem conteúdos pra esse óculos. Fazendo com que mais gente comprasse. Então, tá vendo como uma coisa retroalimenta a outra? Ia ser uma decisão estratégica simplesmente sensacional pra Apple. E isso poderia ter um efeito terrível pra salas de cinema, né? Porque, imagina, gente, a experiência que a gente teria nesses óculos. Se a mesma empresa que produz o hardware também produz o conteúdo. E os filmes são feitos perfeitamente pra explorar o máximo do potencial daquele hardware. É muito do que a Apple faz. A Apple, inclusive, ressalta muito isso. Imagina, por exemplo, gente, quem foi pra Disney sabe, né? É completamente diferente o 3D que tem lá nos parques da Disney e o 3D que a gente tem na sala de cinema, né? Na sala de cinema, basicamente, a legenda é 3D. Mas na Disney tem toda aquela imersão da coisa chegar na sua cara mesmo e tal. Então, olha só, gente, a capacidade que a Apple vai ter nas mãos de produzir filmes absolutamente imersivos. Será que as pessoas vão querer ir no cinema, gente? Será que as pessoas vão querer ir no cinema pra colocar um Moclin pra ver numa tela grande? É muito difícil, né? Porque no Apple Vision elas vão ter a tela do tamanho que elas quiserem. Vão ter todo o 3D. Vão ter uma experiência sonora, sensorial absurda. E sabe-se lá o que mais vem pela frente. E eu tenho conversado com muitas pessoas que são donas de salas de cinema. E o que elas falam muito é sobre o fator social do cinema. Você vai no cinema porque, de certa forma, você encontra com a sua tribo. Você dá risada junto com outras pessoas. Tem todo aquele fator social de ir nas salas dos cinemas. Agora, esse óculos permite que isso seja feito também. Imagina, por exemplo, a gente tem um grande lançamento. E aí todo mundo coloca o óculos. A pessoa tem a opção de ver junto com outros entusiastas que querem ver no mesmo dia. E aí quando ela coloca o óculos, de certa forma, ela se transporta para aquela sala de cinema. Ela vê com a maior qualidade possível. Com 3D sensacional. Com a qualidade sonora absurda. E aí quando ela vira, ela está em contato com outras pessoas também. Inclusive, essa tecnologia pode permitir abrir o som de outros usuários também. Olha só que loucura. Então, isso aí pode ser uma cartada genial para a Apple. E a gente tem que ver como é que isso vai se dar. Com certeza, existe um alinhamento muito grande entre Apple e Disney. Essa ligação já é muito antiga. A Disney comprou a Pixar, que foi uma empresa fundada pelo Steve Jobs, quando ele saiu da Apple. Então, já existe essa sinergia desde muito tempo. O Bob Iger, como eu já falei, foi o convidado para subir no palco para falar sobre esse grande lançamento da Apple. Ou seja, a Apple ficou 10 anos trabalhando no óculos. E quem subiu no palco para falar desse óculos, depois, logicamente, do lançamento, da apresentação, foi o próprio Bob Iger, presidente da Disney. Então, com certeza, a gente vai ter essas duas empresas trabalhando de forma muito conjunta. E se eles conseguirem fazer a experiência que todo mundo espera que seja feita, que pode até surpreender, é muito difícil a gente pensar que vão continuar existindo salas de cinema da forma como a gente conhece hoje. Só, talvez, algumas grandes, gigantescas salas de cinema, como a que eu fui lá em Fort Lauderdale, que se propõe uma experiência ainda mais significativa, mas essas salas tradicionais, a tendência realmente é elas serem substituídas. Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas essa relação Disney e Apple pode definir, sim, o caminho do cinema daqui para frente.